O anúncio foi feito pela ministra de Planejamento e Orçamento, Simone Tebbit, do MDB, com a proposta de aumento do salário mínimo para o ano de 2024, fixando-o em R$ 1.421. O possível reajuste, que representaria um acréscimo de R$ 101 em relação ao valor atual de R$ 1.320, gera debate sobre a suficiência do valor para cobrir as despesas básicas de um brasileiro. Em Caratingo, o jornalismo do Supercanal foi às ruas ouvir a população diante da notícia. Para muitos, o aumento proposto ainda está longe de suprir as necessidades fundamentais, como alimentação, moradia, educação, locomoção, saúde e segurança. Não dá não, só R$ 400 eu gasto de remédio. Como é que eu vou fazer para pagar aluguel, água, luz, água, luz, só subindo, só subindo. Falta luz lá em São Paulo, eu tenho que pagar aqui. Estou pagando pela conta de luz de São Paulo. Minha conta de luz era R$ 20,00, foi para R$ 40,00, R$ 61,00. O ideal seria quanto o salário mínimo aí, que você acha? O ideal salário mínimo teria que ser de R$ 1.600 a R$ 1.800,00, para dar certo. Rapaz, o custo de vida hoje está muito caro, né? O salário mínimo aí, no mínimo, teria que ser uns R$ 1.700,00. O mínimo. Está muito pouco, né, esse salário agora, né? Tem mais que aumentar mesmo, porque tem muitas pessoas que a família é grande e um salário não dá. As coisas estão só aumentando. Quando o salário aumentar, ele vai aumentar mais. Mas eu acho que dependendo da pessoa. Se a pessoa tiver família, não dá para... Agora uma pessoa sozinha consegue. R$ 1.420,00, então é pouco. O ideal seria quanto aí, que você acha? Ó, em torno de uns R$ 2.500,00, dá para a pessoa passar tranquila, para viver bem. Vendo aí que você aproveitou para tirar uma renda aí, você está vendendo os docinhos aí, né? Eu tenho aqui, ó, poca gourmet, eu faço chocotone, bolo, doce para a festa, copo da felicidade. Faço esses aqui. Está acabando já, graças a Deus, hoje. Isso para complementar a renda? Sim, para ajudar em casa. Muito pouco, salário mínimo é muito pouco. Com certeza melhorar mais. Não tem... Segundo uma pesquisa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, em outubro de 2023, o salário mínimo necessário para a manutenção de uma família de quatro pessoas deveria ter sido R$ 6.210,11, ou 4,70 vezes o mínimo vigente de R$ 1.320,00. Em setembro, o valor necessário era R$ 6.293,00 e correspondeu a 4,76 vezes o piso mínimo. Em outubro de 2022, o mínimo necessário deveria ter ficado em R$ 6.458,00, ou 5,33 vezes o valor vigente na época, que era R$ 1.212,00. Esse valor diminuiu em função do atual controle inflacionário. Para os especialistas, o mínimo é longe de ser o suficiente, já que o preço médio da cesta básica varia nas capitais do país, de R$ 521,00 em Aracaju a R$ 739,21 em Porto Alegre, sendo R$ 627,72 em Belo Horizonte. A proposta de aumento do salário mínimo em R$ 1.421,00 aguarda aprovação e, se confirmada, o reajuste entrará em vigor em janeiro ou fevereiro de 2024.